Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez vamos fazer um videozinho de Dark Souls 2 que é o jogo que eu mais curto mano Um dos jogos que eu mais julguei na minha vida até agora Aqui no PS3 eu joguei com esses dois personagens, zerei com aquele John Gaguin ali que eu criei E esse Big One aí eu comecei a jogar e nem terminei, nem joguei muito Então vamos criar um personagem novo aqui no novo jogo Hoje eu ia gravar um Uncharted mano, mas tô meio cansado Então eu resolvi jogar um Dark Souls, como os vídeos de série é sempre mais longo né A gente faz um videozinho descontraído aqui no Dark Souls Eu vou criar um personagem bem maneiro, vou tentar deixar ele o mais parecido possível, beleza? Vou criar um maguinho aqui pra nós Tá, isso aí ninguém quer saber porque todo mundo já viu isso aí 30 milhões de vezes E vamos direto pro gameplay Já tá aí nosso personagem no meio do altar redondo Oh beleza! Beleza! Que jogo maravilhoso! Então vamos direto pra lá Eu só vou pegar alguns itens que fica aqui Eu sempre, mano, não importa quantas vezes eu jogo esse jogo Eu sempre vou pegar os itens que tá aqui Eu sempre exploro tudo, cara Eu não consigo, eu vejo a galera jogando o game E sai sem pegar os itens Eu não consigo, cara Eu sempre pego tudo Mesmo que eu nunca vá usar esse Tem um monte de item que eu nunca usei na vida Mas eu sempre pego Eu sempre pego Não adianta, mano Já tá no meu estilo de jogar já Tem mais um item por aqui, não tem? Eu sei que tem uns ali na frente Mas Não, acho que não tem nenhum por aqui, não Tá, então vamos direto pra criação lá do personagem Que a gente vai fazer um personagem icônico dos cinemas, hein? Só deixa eu achar o caminho que eu me perdi Ah, tá aqui Eu sei que tem um item bem ali embaixo Mas eu vou pegar depois Depois que eu criar o personagem a gente volta aqui Nossa, quase que eu caí Aqui tem um, né? Vamos pegar ele aqui direto, então Tomar cuidado pra não cair Pega ele aí Show Nesse vídeo vamos criar o personagem e não só fazer isso, hein? Vamos matar os hipopótamo Tentar matar os hipopótamo que tem esses bichos bem grandão Que tem ali, ó Tem um bem escondido ali Só que não dá pra matar ele ainda, gente Só tá com um soco E chega lá em Madiulha, beleza? Vamos tentar matar os três Então vamos lá Aqui ninguém precisa ver essas cutscenes Como eu já disse Todo mundo já viu um milhão de vezes essas cutscenes Então vamos lá Nossa, eu tô no PS3, né? Horrível esse negócio aqui, mano Vai ser o Senhor Gandalf Não, não Vamos pôr bonito Como que é aqui? Nossa, mano Eu não sei mexer no PS3 esse negócio aí, não Quero letra maiúscula Como que faz? Nossa, velho Eu não sei, não Como é que faz isso aí? Tá Será que se eu segurar? Não, na verdade Vai pra quatro Se eu segurar Então vamos assim mesmo, velho Não tem problema Não tem problema Gandalf Vamos lá D E se curtir o vídeo, mano Assiste o vídeo inteiro aí Se curtir Clica no like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E... Vamos que vamos Não, aqui é L, né? Cadê? Nossa, tem que clicar mais vezes Pra... Deixa eu pegar aqui o G E deixar L maiúsculo Aí Agora só falta o F Eu acho que é assim Mas se tiver errada Aí é a minha burrice Beleza? Mas eu acho que tá... Não, eu cliquei demais, né? Aí Gandalf Acho que é assim que se... Que se inscreve E... Vamos lá Tem certeza? Vamos nessa Tá bom Essa mulher aí vai falar um monte de coisa Me dá uma e uma nefd E aqui estamos Na criação de personagem Primeiramente Não vamos fazer muita coisa aqui, não Vamos mexer no mais importante Depois eu vou mudar a estrutura dele Aí eu vou dando uns cortes Beleza? Então vamos lá Se é Gandalf Tem que ser um feiticeiro, né, mano? Não tem outra opção Feiticeiro na certa Com seu caja de ambulada ali Aqui eu sempre escolho o anel de vida Eu acho bem importante Principalmente no começo do game Então eu vou escolher ele de novo Finalizar Classic Towns Aqui em corpo Não, vamos... Vamos pro corpo lá Aí Aqui, corpo Gênero Tá certo Forma É... O Gandalf é meio... É meio... Parrudinho, né? Ahn... Acho que ele é meio assim, né? O... Assim não Não, assim tá muito magro, velho O Gandalf não é assim O Gandalf é assim Ele não é muito... É... Definido Então tá bom nesse esquema aí Vamos pro rosto agora Terra natal Vamos ver o que parece com ele aqui Nada... Na verdade nada Parece com nada aqui, né? Dark Souls é assim, mano Na verdade esse daqui parece um pouquinho Não parece não, ó Só mudar a cor dele, claro Tem como mudar a cor dele aqui? Cor da barba Olho... Não, não, não Pô, mano, não tem? É sério mesmo? Então vamos pegar um da cor dele E a gente faz o molde depois, né? O Gandalf é mais ou menos assim, mano O Gandalf é bem branquinho Acho que é um pouco mais escuro que esse O cabelo tem que ser... Só tem esse cabelo, né? Não, mano O Gandalf é um pouco maior, cara Se eu colocar esse É o maior que tem Mas esse daqui não é ele, mano Não tem jeito Tem que ser esse daqui Ou o outro Eu acho que eu vou colocar esse aqui E vou colocar o cabelo branco, né? Branco meio cinza o cabelo dele Meio assim, né? Acho que é um pouquinho mais claro Deixa eu ver É, tá bom assim, tá bom É que esse tamanho é amarelado Depois daqui Sobrancelha Cheia assim, né? E cor da sobrancelha também Bem clarinha Esse daqui tá show Cor dos olhos Eita, esse daí eu não lembro, mano Vamos pôr um azul Não, esse azul ele tá horrível, mano Tá muito aceso Vamos colocar um Colocar um cinza, será? Já que ele é o cinzento A gente coloca um cinza bolado A barba mais semelhante Essa daqui Mano, eu tô fazendo o possível aqui Pra deixar o melhor possível, beleza? Não tem isso Pode ver que não tem muita coisa aqui no Dark Souls Mas vai ficar bem legal Principalmente no 2, né? Não tem tantas coisas Vai ficar bem legal Vamos fazer algo legal, né? Tatuagem não tem Opacidade Não Cor dos olhos Já foi tudo, né? Deixa eu ver o outro cabelo Como ficaria Acho que esse daqui Esse maior aqui, né? Vou colocar esse daqui Não Esse daí fica com Com o cabelo no olho Vamos pôr esse daqui Beleza Então vamos Dar um ligo aqui Agora eu vou dar uma Ajustada Aí a gente volta Então beleza Terminou Ficou mais ou menos assim Lembrando que As limitações aqui Do Dark Souls 2 Pelo menos é bem Bem limitado mesmo Então não tem tantas opções, né? Pra gente poder Criar os personagens Mas fizemos aí Algo bem Legalzinho É mais pra limpar Mesmo o personagem Beleza? Então vamos finalizar a criação E vamos partir pro gameplay Aí, beleza Já estamos com as flechas De alma ali Tudo no esquema Aqui tem uns itens Que a gente pode pegar já Tem um baú por aqui Não tem não? Tem, claro que tem Cadê o baú? Ah, mano Eu não sei onde tá o baú, velho Tinha um baú ali Não é? Olha aí em cima Nossa, tô ruim Não sei nem se eu vou conseguir Matar os hipopótamos aqui Porque eu tô jogando Meio mal hoje Mas beleza Vamos lá Vamos pegar o item que tá aqui Não vamos focar muito nos itens E vamos focar mais em matar os bichão mesmo Pra ver se esse Gandalf tá brabo Infelizmente não tem como a gente pegar o O chapéu dele ainda Porque não dá, né? Porque Chega mais longe no jogo Vamos quebrar assim, ó Não dá quase dano assim, né? Mas quebrou Beleza? Pegamos as paradinhas tudo Vamos dar uma descansada aqui Só pra Repor a flecha de alma E vamos partir lá pro bichão Beleza Entramos aqui Logo ali no comecinho Antes da gente chegar na porta Das moezinhas lá E ali tá o hipopótamo, cara Esse bicho é muito forte Eu só zerei uma vez de mago Pra falar a verdade Nunca joguei muito de mago Esse Dark Souls E mano É mais complicado no começo Eu tenho que dizer Mas esse bicho aí Vai ser mole pra nós Só chega aí Errou Errou de novo Nossa, mano Eu não manjo muito das esquivas não Eu sou mais dos escudos mesmo Tem que tomar cuidado com Com alguns ataques dele Que é um hit kill Aqui no começo do jogo Esse ataque Esse ataque Que ele quase me pegou, mano Eu acabei gastando Minha estamina toda Sai, sai, sai Aí beleza Toma aí Por enquanto Meu personagem tá fraco Já era Consegui matar ele Sem tomar dano Maravilhoso Mas agora vai ter dois ali, né Agora sim O bagulho vai ficar sério Gastamos É, quantas Tinha trinta, né Então gastamos vinte e uma Vinte e uma Onze flechas Pra matar ele Ali não tem item, não Só uma queda d'água Então vamos pros próximos lá Que são dois Lembrando que esses inimigos aí Não dão respawn, beleza Então mesmo que a gente Descansar na fogueira Não vai Eles não voltam Só usando o braseiro Da diversidade mesmo Descansando Vamos colocar o anelzinho Que eu peguei, né Ah, não Eu não tinha equipado o outro ainda Ah, mas é burro Tô com uma daga também É importante, né Uma daga Pra Se precisar dar Algum ataque de perto, né E o shaw not pass Beleza Infelizmente não tem nenhum capuz Nem nada, né Pra gente colocar no Gandalf Mas não importa, velho O nome dele é Gandalf E ninguém vai mudar isso Beleza Então se tá curtindo o vídeo aí, galera Já vai clicando no like Se não fez isso ainda É claro E eu não lembro Será que é no último? Acho que é no último ali, ó Que Que a gente pega O caminho certo Pros Pros bichos Acho que é aqui Vamos Acertar aquele ali É um hitkill Nossa, não é um hitkill É esse mesmo Que a gente derruba aqui Pula ali Ó O bom de usar mago É que Tem como a gente usar Umas técnicas Meio que Meio que roubada, né Só ficar aqui De longe aqui Como a gente tá de mago A defesa física dele É baixa Porém, ele não tá focando Vamos tentar dar o pulo Lá na plataforma Direto Chega aqui Dá o pulo Nossa, mano Que que é isso? Olha pra isso, velho Cadê o bicho? Tá ali, ó Tá ali, ó Esquiva Nossa, ele erra ainda A esquiva O tempo da esquiva, né Eita Não pegou Nossa, tomou um headshot Olha, lindo Não tirou nada Mas tomou um headshot Do mesmo jeito Beleza, então Vamos subir aqui E ali vai tá os Os monstros, velho Primeiramente Vamos abrir o porta-caminho Vamos pegar a nossa Nossa faquinha aqui, ó Eita, o bicho já me viu? Caramba, você tá muito barulhento, mano Vamos abrir o porta-caminho Que é o mais importante É por agora Porque tem muita chance De morte aqui E aí a gente só pega Esse caminho e volta Apesar dessa Essa volta inteira Que a gente fez, beleza? E não se engane Nossa, como é Escuro minha TV, mano Enquanto eu tô gravando Não se engane Não é só esse daí Tem outro também Eu não peguei o binóculo ainda Então é por isso Que tá horrível Pra acertar os bichos Sem mirar O binóculo é muito bom Sai daqui Nossa, quase que eu caí ali A gente pode fazer isso aqui, ó Nossa Quase que eu caí no buraco Chega nele Joga Nossa, olha a eternidade Vai tomar um Um hit kill aí, velho Chega aqui, ó Cadê? Aqui tá a árvore Nossa, mano Tá dando uns Umas quedas bizarras De FPS Só fica assim Só E no começo Esses bichos Dropam bastante almas Dá pra você dar uns Aqui legal lá, né? Sai! Caraca, mano Você vai cair? Que que é isso, mano? Vai morrer aí mesmo Tô nem aí Então tem 11 Foi exatamente 11 Pra matar aquele primeiro, né? Não errando nenhuma Acho que eu não errei nenhuma E não errando nenhuma Nesse daí Acho que a gente consegue Matar ele Certinho, né? Sem ter que Apelar pra outra arma Ainda não tomamos dano Desses bichos aí Só dos normalzinhos, mano Chega aí, bichão Chega aí, monstro Vem comigo, monstro Ih, você não Tá afim não De lutar? Chega aí, brother Se bem que é muito roubado Esses Mago no Dark Souls, mano Eu não percebo Mano, acho que eu errei um Não errei nenhum Sai daqui Sai Cadê o caminho? Aqui No vídeo, mano Quando eu vou editar o vídeo Eu sempre percebo Que eu quase caio Eu sempre não vejo Algo que tá na minha frente Mas isso é toda A questão Da escuridão Que fica aqui, mano Na gravação Eu não entendo porquê Mesmo eu aumentando o brilho Fica bem escuro Mesmo no PS4 também PS4 tem um Um brilho melhor Mas matamos aí certinho E ficou Eles não dropam nada, né Só o primeiro lá Aqui não tinha nada escondido Ali é o caixão Pra se trocar de sexo Do personagem Não é algo que a gente queira, né Não é algo que o Gandalf Vai querer Não é muito Gandalf Esse bicho aí não Pra te falar Mas show, mano Matamos todo mundo Espero que tenham curtido aí o vídeo Só vamos pegar o binóculo lá em Majula Que é bem importante, mano É um dos itens mais importantes Pro mago, né Como o mago fica só de longe Na maioria das vezes Ele precisa de um ponto estratégico Pra poder acertar os personagens Ou os inimigos E se ele não tiver o binóculo Ele não consegue meio que mirar Sem a trava de mira Isso aí é mais Algo mais técnico do Dark Soul, né A gente pula aqui, ó Deixa eu pegar aqui Que eu posso dar o plano de ataque Pra ele não dar rolamento Pula aqui certinho Dá o plano de ataque Dá uma roladinha aqui E show Um sino Não vamos precisar, né Já que somos um mago Não, um clérigo Aqui tá o binóculo Então, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo aí Eu acho que ficou bem legal O personagem não parece tanto, né Mas vocês conhecem Dark Souls e a sua limitação, beleza? Muito obrigado Todo mundo que assistiu É isso aí, até mais Fui